Muito obrigado, Danilo. Agora vou chamar a Maria Cristina da Cruzada Bandeirante, São Camilo. Bom dia, Danilo. Bom, o objetivo aqui desse congresso é entender os desafios das organizações sociais sob a perspectiva de gestão de pessoas. Para a gente poder contextualizar o assunto, eu trouxe uma parte que já foi explanada, inclusive, pelo Danilo, que é o conceito da organização social, que é uma entidade do terceiro setor, que são entidades privadas sem fins lucrativos e que no Estado de São Paulo elas exercem atividades voltadas à cultura e à saúde. As OSS, que são as organizações sociais de saúde, administram equipamentos de saúde com recursos públicos. Essas OSS hoje no Estado de São Paulo atuam em 24, são 24 OSS atuando, elas são 33 qualificadas e 24 atuando, com contrato de gestão em média de 5 anos que pode ser renovado, dependendo da qualificação que for feita após, ou da avaliação que foi feita após a execução do contrato que está afindando. Então, qual a importância das organizações sociais? Eu busquei um pouco na cartilha da OAB, a mensagem que foi deixada pelo presidente da OAB, o senhor Durso, nessa cartilha que foi feita em 2006, que no processo de transformação da sociedade, o terceiro setor vem encontrando soluções criativas para ajudar a mudar o futuro do Brasil. As OSS têm trabalhado com afinco para auxiliar o Estado, principalmente na área da saúde e da cultura, para executar atividades que tenham excelência. Então, elas não têm nenhum retorno lucrativo, mas elas têm esse retorno que é da sua própria qualificação. As diferenças na contratação, se tratando em gestão de pessoas, vamos abordar as diferenças de contratação. Na OSS se contrata como numa empresa privada. Os funcionários, os empregados, são contratados por um processo de seleção normal, onde eles passam por todo tipo de avaliação, desde a aplicação de testes, entrevistas, e algumas entidades já atuam com gestão por competência. No caso da Cruzada Bandeirando de São Camilo, nós temos o programa de gestão por competência e todos os nossos colaboradores passam por uma entrevista de competência para ser avaliado. E após, eles são, então, entrevistados pelos gestores e onde se decide pela contratação. O regime de contratação é CLT, da consolidação regido pela consolidação das leis do trabalho, diferente do regime de contratação estatutário do Estado, que é regulamentado por lei. Nas OSS, ou nas OSS, os empregados podem ser demitidos normalmente, por justa causa, sem justa causa, por própria iniciativa do empregado, e diferente do Estado, onde ele precisa, uma demissão precisa estar dentro dos três critérios, que é uma sentença judicial, o processo administrativo, ou um baixo desempenho da sua atuação. Em 1966, foi criado o FGTS, para dar amparo aos trabalhadores, porque na iniciativa privada, diferente do serviço público, o trabalhador não tem nenhuma estabilidade. Então, o FGTS veio ao encontro dessa necessidade, onde, através da captação de recursos do próprio empregador, é montado, então, um fundo que ele vai retirar, quando, no caso de uma demissão, de uma doença, ou até problemas de causas naturais, intempéries, determinadas situações, que dão a prerrogativa de se sacar o FGTS. A remuneração, nas OSS, é uma remuneração baseada em salários e benefícios, diferente também do Estado, que tem as gratificações e os seus vencimentos. E aposentadoria, que é aposentadoria por tempo de serviço e por invalidez. Quais as obrigações que uma organização social tem diante do seu contrato de gestão, no que tange a gestão de pessoas? A grande problemática é a limitação da verba de custeio em 70% gasto com o pessoal, a limitação de 70% da verba de custeio. As OSS lutam muito para manter um corpo de colaboradores que tenham seus talentos, que executem as suas atividades com excelência, dentro dessa limitação. O que a gente vai ver um pouquinho mais para frente é a questão salarial, a implicação da questão salarial nessa limitação. Uma outra obrigação do nosso contrato de gestão, é que são os salários e as vantagens que não podem ultrapassar os níveis da média de mercado privado. Então, essa é uma outra obrigação que também limita muito a atuação na gestão de RH das OSS. Como forma de explicar essas obrigações, então, nós temos o plano de cargos e salários, que é obrigatório pela lei complementar 846, que é uma lei do Estado de São Paulo, que vai complementar a lei das OSS de 1998, que é uma lei federal. O plano de cargos e salários tem que ser apresentado para a Secretaria de Saúde anualmente e a Secretaria faz a análise do que é oferecido aos colaboradores, em termos salariais, para saber realmente se ela está dentro dessa obrigação, que eu falei há pouco, da média de mercado da rede privada. Vocês podem perguntar, tá bom, você tem um plano de cargos e salários, você tem uma carreira? Não, eu não tenho uma carreira. Eu tenho um plano de cargos e salários, onde eu procuro tratar com justiça, de forma econômica e os salários, dentro de uma média de mercado, que a gente busca nas OSS. Para isso, nós fazemos pesquisas salariais, que também está dentro das obrigações do contrato de gestão. Nós fazemos dois tipos de pesquisa salarial. Uma pesquisa salarial que vai para a Secretaria de Saúde anualmente, onde no mínimo 10 entidades têm que ser pesquisadas e os seus dados têm que ser compilados para que se verifique se o contrato, se a parte referente aos salários está de forma adequada ao que está no contrato de gestão. E, paralelamente, é feita uma pesquisa pelo grupo GISA, que é um grupo individual de pesquisa dos hospitais, onde são aferidos os resultados de várias entidades, sejam elas públicas ou privadas. E a gente se baseia nessa pesquisa, no nível salarial dessa pesquisa, para propor o salário, para dimensionar os salários dos nossos colaboradores anualmente. de forma que eles, de alguma maneira, desculpe, de forma que, de alguma maneira, eles se mantenham competitivos, pelo menos dentro do mercado das OSS. Quais são os desafios da gestão de pessoas numa organização social? Os nossos colaboradores... O Estado não interfere. Primeiramente, o Estado não interfere na forma de contratação. Então, nós temos colaboradores CLT e temos pessoas jurídicas atuando dentro da OSS. Em sua grande maioria, as pessoas jurídicas fazem parte do corpo clínico. Temos algumas pessoas jurídicas na parte de serviços não médicos, que é a área de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Os grandes desafios são atrair e reter os profissionais capacitados, que é um objetivo estratégico do nosso planejamento. E atrair e reter esses profissionais é, digamos, uma ginástica muito grande. Porque os nossos salários são menos atrativos que o segmento particular, os benefícios são restritos e isso tem a ver com aquela limitação de 70% da verba de custeio. Então, enquanto na rede privada de hospitais eles oferecem os melhores benefícios e melhores salários, nós das OSS temos que nos limitar a esse 70% da verba de custeio. Então, os nossos salários acabam sendo menos atrativos. E esse é o grande desafio que nós temos para gerir o nosso quadro de colaboradores. Ao mesmo tempo, as OSS têm metas a cumprir. E essas metas não são só na parte assistencial, são metas de gestão de pessoas também. E nós temos, então, que implantar uma cultura de alto desempenho. Como nós temos na Cruzada Bandeirante de São Camilo o nosso planejamento estratégico, e dentro da base do mapa estratégico estão os, dentro da perspectiva, a primeira perspectiva do mapa estratégico estão os dois objetivos que fazem parte da gestão de pessoas. Então, um deles é desenvolver os colaboradores e o outro é atrair e reter profissionais. Para isso, nós temos que implantar essa cultura de alto desempenho para que nós consigamos, no prazo de cinco anos, que é o nosso objetivo estratégico até 2015, que a gente consiga ter colaboradores de alto desempenho e os resultados organizacionais delineados para essa visão de médio prazo, que de cinco anos sejam alcançados. Só voltar aqui um pouquinho, desculpa. Eu já me perdi, não sei se eu estou indo para a frente ou para trás, tá? Para trás. Consegue colocar de novo? Bom, esse é o mapa estratégico que nós utilizamos no hospital, que ele foi montado a partir do planejamento estratégico que ocorreu em 2011, que está um pouco pequeno, mas aqui na base da pirâmide, na perspectiva de pessoas, organização, organização e tecnologia, estão os dois objetivos estratégicos que fazem parte da gestão de pessoas. São pessoas e competências nos objetivos de desenvolver, assegurar competências, atrair e reter profissionais altamente qualificados e comprometidos. Então, todo o trabalho da gestão de pessoas, ele tem como base esses dois objetivos estratégicos. Outro desafio na atração, na manutenção dos colaboradores CLT é o desenvolvimento desses profissionais. Para isso, um dos projetos que faz parte desse objetivo estratégico de desenvolver as pessoas, é o projeto de gestão por competências. Hoje nós estamos na fase, na segunda fase do projeto, já terminamos o projeto com os líderes da casa, temos as competências organizacionais, institucionais, e todo o nosso trabalho é com base nessas competências. É um mapa que a gente utiliza das competências após avaliação de desempenho, que é anual. Então, nós tivemos a nossa primeira avaliação de desempenho em 2012, em 2013 vai ser a segunda. Então, esse é o mapa que nós utilizamos, onde tem as competências que são requeridas para os cargos de liderança, e nós temos aí dentro da teia, a linha limite, a linha do risco, que é a nossa linha da excelência. O vermelho é a média do cargo, o que se espera da pessoa, quando se fala em avaliação de desempenho, se fala no cargo, mas aquela pessoa é avaliada dentro das prerrogativas daquele cargo. Então, o que se espera desse cargo está naquela linha vermelha e a média do colaborador. Em cima dos resultados aferidos nessa avaliação de desempenho, nesse mapa de desempenho, é realizado o plano de desenvolvimento individual, que vai nortear o trabalho da área de desenvolvimento até a próxima avaliação de desempenho. Então, essa área fica responsável por desenvolver o colaborador dentro das competências que ele está abaixo da média. Na nossa primeira avaliação de desempenho, nós pudemos, então, verificar que nós temos 76% do quadro de líderes como potenciais talentos. Isso foi uma grande surpresa para a gente. Apesar de termos bons líderes, mas nós não tínhamos ideia que a avaliação deles daria esse resultado expressivo. Então, o nosso trabalho tem sido muito grande para que esses líderes, além de serem possíveis talentos, se tornem talentos e que eles sejam a expressão máxima da ideologia da instituição, da filosofia da instituição. E que eles sejam um exemplo para que os nossos colaboradores se desenvolvam e tenham aderência à cultura da instituição. Nós fizemos, após a nossa, o término, a nossa primeira fase da avaliação de gestão por competência, então, o manual dos líderes. Esse manual, ele tem todas as competências organizacionais e institucionais e dentro dele, então, temos um protocolo de feedback. É lá que a gente ensina aos nossos líderes como eles têm que dar o feedback constante aos seus colaboradores, à sua equipe, de forma que, quando chegue no próximo ano, quando ele for fazer a avaliação de desempenho dessa equipe, ele tenha subsídios, ele tenha procurado desenvolver essa pessoa durante aquele período para que chegue na avaliação de desempenho, então, ele possa ter um resultado positivo. Em cima disso, todos têm que trabalhar dentro desse protocolo de feedback, e todos têm o mesmo tipo de atuação. Então, todos os líderes são treinados para isso. Essa carinha do nosso sistema, nosso software de avaliação de desempenho, é por ele que nós fazemos as avaliações, tudo fica registrado e eles geram os relatórios que norteiam, então, o trabalho da equipe de desenvolvimento para promover o desenvolvimento, capacitação dos colaboradores, então, dentro do período de um ano. Outro desafio para o nosso colaborador de CLT é implantar a cultura da qualidade. O hospital já está no nível 2 de acreditação, ONA, nós temos um escritório da qualidade, e todas as áreas do hospital passaram por esse processo, passam pela avaliação de acreditação. Para que a gente conseguisse chegar nesse nível, conseguisse essas acreditações, esses dois níveis de acreditação, nós tivemos que mudar vários processos e implantar uma cultura de qualidade, uma cultura de excelência que fosse internalizada pelos profissionais e que pudesse oferecer os resultados para que a gente pudesse alcançar esses selos de certificação, de qualificação. Engajar os profissionais. Eu acho muito importante que nós, profissionais de recursos humanos, tenhamos isso em mente, que a pessoa só dá resultado, nossos colaboradores, eles só dão o resultado esperado quando eles têm o sentimento de pertencer, quando eles entendem qual é o papel deles dentro da instituição, quando eles entendem qual é o resultado que se espera que eles ofereçam. E, em decorrência desse sentimento de pertencer, vem o desejo de entrega. Então, a pessoa, quando ela se sente parte integrante dos objetivos estratégicos de uma instituição, ela tem o sentimento de entrega, ela quer se comprometer com os resultados e ela traz um trabalho, ela efetivamente coloca à disposição da instituição um trabalho de qualidade. Esse foi o maior desafio, é um desafio diário, o turnover na área da saúde é alto, embora a gente esteja aí num patamar de 3,5%, chegamos já a 4%, estamos reduzindo a 3%, mas, mesmo assim, ainda é alto quando se trata de uma instituição, uma organização de saúde, porque os conhecimentos vão-se embora e nós precisamos aculturar todos os que chegam na casa para esses processos de qualidade e mesmo para a cultura da instituição. De que forma nós fazemos isso? Nós usamos como prerrogativa e como filosofia da instituição a boa comunicação e a participação de todos os colaboradores, não só a autodireção ou os líderes, todo colaborador é instigado a participar da gestão do hospital. Para isso, dentro do hospital, em qualquer parte do hospital que a pessoa caminhe, ele vai encontrar esses painéis de gestão participativa. Nesses painéis nós temos todos os resultados e tudo aquilo que está, não só os resultados do contrato de gestão, mas tudo o que se espera que aconteça em todos os setores e por parte de todas as atividades. Cruzada News é um jornal nosso semanal em que tudo o que acontece no hospital é divulgado nesse jornal interno. Então, o colaborador recebe todas as semanas, ele fica sabendo de todas as mudanças, sejam elas mudanças de processo, mudança em algum... física, né, ou operacional, alguns projetos que estão em andamento, ou projetos que estão se iniciando. Então, tudo é comunicado a ele através desse cruzada News, dos painéis de gestão participativa, das reuniões de líderes, das reuniões de equipes, tudo aquilo que é discutido nas reuniões de líderes, ele tem que ser disseminado através das reuniões com as equipes e isso é muito controlado pela autodireção do hospital. Todos nós, líderes, temos que apresentar as atas das nossas reuniões, para que... Isso é uma forma de avaliar o líder, avaliar a parte de comunicação dele, se ele está levando para a sua equipe todas as informações que são oferecidas pela autodireção do hospital. Bom, nós temos, então, corpo clínico, a nossa maior parte do corpo clínico é de PJ. Temos 21 médicos CLT e temos mais de 340 médicos PJ. E como fazer para atrair, para reter esses profissionais na casa? Esse é um grande desafio, atrair e reter, engajar o corpo clínico na questão da gestão da qualidade, fidelizar esse corpo clínico e diminuir o turnover dele, engajar esses profissionais na cultura da instituição. Então, os desafios desses profissionais para atração e fidelização, nós usamos de algumas dinâmicas, né? Eles são instigados a participar da evolução da assistência segura. O nosso parque tecnológico tem sido revisto constantemente. No ano de 2012, nós tivemos um aporte financeiro da Secretaria de Saúde para que conseguíssemos melhorar o nosso parque tecnológico. Afinal de contas, o hospital está aberto desde 1998 e alguns equipamentos já precisavam ser trocados, mas a maior parte das nossas mudanças, das nossas aquisições são feitas com a verba de custeio. O Estado dificilmente faz esse aporte financeiro para a atualização, reestruturação física ou a atualização do parque tecnológico. Então, a gente usa geralmente dentro da verba de custeio. Mas em 2012, nós tivemos esse aporte financeiro. Promover condições adequadas de trabalho para esses médicos, a transparência na gestão e principalmente chamar esses médicos para participar do contrato de gestão para que eles participem, participem, se comprometam com as metas e se sintam parte integrante. Vamos dar uma corrida. Então, nós precisamos engajar esse corpo clínico na gestão da qualidade e para isso eles fazem parte das comissões e se comprometem com os protocolos institucionais. Nós temos aí uma pesquisa que é feita entre o corpo clínico que tem apresentado um resultado bastante satisfatório. Engajar esses profissionais na cultura da instituição. Então, assim como os nossos colaboradores passam por um processo de integração, os profissionais médicos também. Bom, aqui é só um painel de fotos que a gente tem no hospital. Isso faz parte da nossa cultura de engajamento dos profissionais. Esses são os nossos valores. dentre eles, dois são paradigmas. Da carta de princípios camilianos que é a base da nossa gestão estratégica e base de todo o nosso trabalho que é a humanização. E do contrato de gestão com a Secretaria de Saúde que é a transparência na gestão. Bom, isso é o nosso pessoal. O segredo do nosso sucesso está na nossa equipe que tratamos com bastante zelo e procuramos que todos possam contribuir para os resultados a fim de que a Secretaria de Saúde e os munícipes e a comunidade principalmente de Carafico Ibe da Rota dos Bandeirantes tenham à disposição um serviço adequado e de excelência. Obrigado a todos. Coloco no meu e-mail alguma dúvida pode ser encaminhada para ele. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto